Cara, eu lembro, ó, eu lembro, em 2000, é, porque você, quando, quando você se converte, você, você se converte aqui, né? Aham, sim. Aqui. Aí eu lembro que tinha umas meninas que cantavam rap, que era da Renasceira em Cristo, que veio cantar com a gente. E a Renasceira, a mente, era isso aqui, né? Isso em 2001, meados de 2001, meados de... E, 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 e eles, e eles falavam diversas coisas e situações que eu não concordava. Entendi. E hoje eu concordo, mano, você tá ligado? Sim, sim, sim. E hoje, tipo, é light pra vocês. É, mano, mas hoje, hoje eu entendo isso, entendeu? O que eles falavam há 20 anos atrás, eu não entendia nada. Aí eu falava, não, mano, não pode. Pode, mano, você tá ligado? Pode, mano. As coisas mudam, né, mano? Exatamente. Porque a gente pensa que o quê? É igual o apóstolo Luiz Armindo sempre fala, né? A gente pensa que Deus é evangélico, né, mano? A gente pensa que Deus aceitou Jesus e virou evangélico. Não é, mano, tá ligado? Deus, ele, Deus, ele é relacionamento, né, mano? É importante você tá na igreja, é importante você tá no... É importante isso aí, com certeza, tá ligado? Mas, mano, abriu minha mente. Hoje eu escuto algumas músicas que não me influenciam, você tá ligado? E lá atrás a gente foi ensinado que não podia escutar. E isso fez muito jovem sair da igreja, mano. Você tá ligado? Queria que você foi expulso com o seu grupo de rap, ter levado uma igreja. Então, é isso que eu ia entender.